Bom dia, meus amores. Pegue seu livro de história, quarto ano, coloque nas páginas 74, certo? 74. Como você vê na imagem, você está verificando aí um número grande de brasileiros com diversidades na fisionomia. E então hoje nós vamos falar sobre a formação desse povo brasileiro. Na página sugerida do livro, a página 74, ela inicia explicando para você que o Brasil tem um território imenso e por isso existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui. Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, igual, é fundamental para conhecer o Brasil. A formação do povo brasileiro contou com vários grupos étnicos. Africanos, portugueses, indígenas, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, árabes, alemães, japoneses e muitos outros. Muitos outros. Entretanto, podemos dizer que as principais etnias são europeus, no caso os portugueses, os africanos e os indígenas. A população brasileira é resultante da mistura de vários povos. Então, a população do Brasil é resultante dessa mistura. Essa mistura se dá o nome de miscigenação. Bem, e essa mistura, ela contribui muito, de forma marcante, para a construção da nossa identidade. Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. O povo brasileiro é formado por uma mistura de etnias muito interessante e diversa. Vamos conhecer essa mistura. Bem, da união do branco com o índio, deu-se o mameluco ou caboclo. A origem mameluco ou caboclo. Do branco com o negro, o mulato. E do índio com o negro, o cafuso. Entendido? Mais uma vez. Do branco com o índio, deu-se a população mameluca ou caboclo. Do branco com o africano, mulato. E do índio com o africano, cafuso. Bem, entretanto, essa relação entre essa etnia, ela não se deu de uma forma equilibrada. Nós sabemos que houve muitas guerras. E a união ou o encontro entre índio e europeu, ela foi de uma maneira não muito amigável. Os negros africanos também depois, logo ali, foram trazidos ao Brasil pelos europeus. Por quê? Porque, visto que os índios já não estavam mais servindo de escravo para os portugueses, eles se viram na obrigação de buscar escravos, buscar pessoas na África. Certamente, não podemos dizer que nosso país se constitui de uma forma pacífica. E a tia acabou de dizer. Não, não é de uma forma pacífica. O povo brasileiro passou por muitas lutas, muitas guerras para chegar onde chegou. A formação brasileira para chegar onde chegou. Por conta do encontro, por conta da esperteza dos portugueses para com o povo indígena, certo? No censo de 2010, do total de nossos habitantes, preste bem atenção isso aí. Se nós temos o nosso país em 100%, vamos prestar atenção como se deu essa porcentagem. 47,7, abaixo da metade, quase a metade, classifica-se como branco. Então, um pouco a menos da metade do povo brasileiro, ela é classificada como branca. Bem, 43,1% como pardo. É uma mistura, o moreno claro. 7,6% negro, 1,14% amarelo e 0,4% indígena. É preciso tentar entender o porquê de quase toda a população se autodeclarar branca ou parda. Levantar questionamento sobre o que aconteceu aos índios, que hoje constitui menos de 1% da população, ou 7%, ou bem menos de 10% da população, também é importante. Já que nossa terra é habitada apenas por eles. O questionamento é grande em cima disso. Porque hoje o índio é o tamanho mais resumido, mais reduzido que tem. O índio é em sua menor parte. O índio é quem dominava o território. O índio é quem autossustentava o território. Até porque o índio tinha um zelo pela natureza. Pensar sobre isso nos dá uma dimensão da matança de indígenas que houve para que o território brasileiro se tornasse no que ele é hoje. Você observa essas imagens. Na primeira imagem, você observa as caravelas chegando ao território. Como no outro, no quadro de Debrete, você observa as indígenas. A imagem dos índios, a forma como eles viviam, a forma como eles se portavam no território. Então, observa que hoje há mais pessoas se autodeclarando amarelas, ou seja, pessoas de origem asiática, que é indígena, que já ocupavam o território. Então, o índio perdeu a sua identidade. O índio deixou de ser não para nós. Nós sabemos que o índio, aqui no território brasileiro, ele era a base do povo, o índio. Porque esse era o habitat do índio, esse território aqui. E o índio, e mesmo sabendo que atualmente não existe algo como etnia pura no Brasil, por exemplo, há leis vigentes cujo fundamento diminui a diferença histórica da relação entre as etnias matrizes. Então, ela quer desvincular um pouco essa matriz, essa união. Por quê? Porque não só português, não só africano, não só índio, mas vieram outros povos habitar aqui no nosso território. Hoje, há uma vasta presença, uma grande presença de outros povos no Brasil. Hoje, nós temos povos de vários tipos. Nós temos o japonês, nós temos o chinês, nós temos o árabe. Nós temos povos aqui espalhados pelo Brasil, que é um país, o Brasil é um país, eu posso dizer que é um país amigo. Eu posso dizer que é um país amigo, porque aqui no Brasil, nós acolhemos esse tipo de imigrante, essas pessoas que vêm de fora para habitar aqui, para fazer vida, para fazer carreira. Então, assim, o índio, ele é a peça-chave para a formação do povo brasileiro. É o índio. Não devemos esquecer da identidade do índio, certo? Bem, para casa, você desenvolva as páginas 77 e 78 do seu livro de história. Primeira questão, escreva o nome dos grupos étnicos que formaram a base do povo brasileiro. Segunda, encontre no diagrama sete palavras-chave sobre o assunto que estamos estudando. Terceira, copie nas linhas a seguir as palavras encontradas no diagrama e converse com sua família sobre o significado de cada uma delas. Será para ser com seus amigos de sala, mas será com sua família. Em outra ocasião, nós trocaremos essa ideia. Quarta questão, escreva a resposta de cada uma das perguntas. Primeiro, sua família é descendente de qual grupo étnico? Letra B, quais são as suas características físicas? C, suas características físicas se aproximam das características de qual etnia? E a quinta questão, observe as imagens a seguir e descreva o nome do grupo étnico ao qual pertencem essas pessoas. Na imagem, você vai observar a característica das pessoas e vai determinar a que povo ela pertence, ok? Eu conto com você para que na próxima aula você esteja com essa atividade desenvolvida, já feitinha, no capricho com a letra, nota 10, ok? E na próxima aula, se Deus quiser, estaremos juntos. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.